Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 18 de março de 2024. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cassi e começamos com os destaques da edição de hoje. Ações da Prefeitura no combate ao mosquito Aedes resultam no controle da incidência da dengue em Uberlândia. Nova moradora do Zoológico Municipal ganha nome por meio de enquete virtual realizada pela Prefeitura. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você! O movimento Dengue Não da Prefeitura de Uberlândia está acolhendo bons resultados. Conforme o último boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, Uberlândia está entre as cidades mineiras com mais de 100 mil habitantes com a menor incidência de dengue. Com 0,0083 casos de dengue por habitante, o município mostra maior efetividade na luta contra o mosquito do que outras cidades de médio e grande porte, como, por exemplo, Belo Horizonte, Contagem e Montes Claros. Aqui em nosso estúdio está o coordenador do Programa Municipal de Controle das Doenças Transmitidas pelo Aedes, José Humberto Arruda. Esse programa é vinculado à Secretaria Municipal de Saúde da Unidade de Vigilância de Zoonoses. Arruda, boa tarde! Seja bem-vindo à Rádio Nossa Cidade! Boa tarde! Prazer estar aqui novamente e uma oportunidade, porque o controle do mosquito só vai ser efetivo com a participação social. É mais uma chance de pedir a ajuda de todos. Arruda, e a notícia é boa, mas fruto de muito trabalho da Prefeitura de Uberlândia, que tem realizado diversas ações com os agentes de endemias nas ruas, parcerias e também reforço de estratégias que já fazem parte da rotina de prevenção e combate ao mosquito transmissor. Fala pra gente um pouco sobre as ações que estão sendo realizadas neste momento no combate ao mosquito no município. O Programa Nacional de Controle da Dengue, que existe para os mais de 5 mil municípios, preconiza o que cada cidade deve fazer. A diferença de Uberlândia, e que às vezes possibilita o enfrentamento de situações complexas, e Uberlândia enfrenta isso todo ano, até pela posição geográfica que ele tem, porque ele tem uma condição de enfrentamento que abarca ações que vão além do PNCD, além do Programa Nacional. Então, Uberlândia tem, por exemplo, o uso do lebiste, que é o peixe. Não é toda cidade que tem. Uberlândia tem, por exemplo, as comissões no interior das empresas, chamando ali a gerência de cada empresa para envolver funcionários e nos ajudar no controle do vetor. Não é toda cidade que tem. Uberlândia tem uma coleta de pneu organizada, recolhe todo o resíduo pneumático que entra no município, cadastrando borracharias, colocando oito caminhões para fazer essa coleta. Poucas cidades têm esse tipo de ação. Uberlândia tem vedação de caixa d'água. Não conheço nenhuma que tenha essa ação. O conjunto que o município faz, que a gestão dispara e está sempre buscando coisas novas, é muito grandioso, se diferencia. E posso dizer para você que, em muitos momentos, nós somos referência para o país. Só que a gente precisa, temos uma população grande, e dependemos muito, muito do comportamento de cada cidadão para que tudo isso seja mais efetivo. Arruda, às vezes as pessoas podem até ficar em dúvida. O município conta com sete carros do Fumacê. Como é feita essa estratégia para que os carros, eles trafeguem pela cidade e no combate ao mosquito? Esses veículos são direcionados conforme notificações de casos. Existe ali um veneno, uma diluição mínima para uso em saúde pública, mas ele é muito controlado, sistematicamente controlado. Conforme vem as notificações e a infestação de cada local, nós vamos direcionando. São sete veículos trabalhando de segunda a sábado, diariamente, e fazendo ali o controle. Apesar de todo o empenho, apesar de ter casos, eu posso garantir que faz muita diferença a circulação desses veículos. E recomendo, se passar na sua rua, abra as portas e janelas, porque é lá que está o mosquito, a efetividade será ainda maior. E a prefeitura de Uberlândia, como sempre, está fazendo a parte dela. Mas na luta contra a dengue e outras arboviroses, como a chikungunya e o zika, a população também precisa estar junto, não é mesmo? Todo o conjunto, são mais de 22 vírus causando doenças, causando arbovirose, transmitida pelo Aedes. Mas tudo se converte para um ponto, água parada. E é fundamental que cada munícipe, cada cidadão, tenha um comportamento. Chove intensamente, a renovação dessas coleções de água é muito rápida, muito além da nossa capacidade de eliminar. E esse comportamento social colocaria a gente numa situação ainda melhor do que temos destacado nesse momento. Arruda, é importante também destacarmos que o trabalho da prefeitura segue avançando. Vão chegar novos equipamentos e o comitê que discute e orienta a população sobre o combate à dengue se reúne regularmente com diversos segmentos. É isso mesmo? Isso, nós temos um comitê formado, realizamos reuniões periódicas, esse ano já foram cinco, a última inclusive com o Compas, muito proveitosa, reunião boa, são pessoas de voz ativa que podem nos ajudar muito. O município busca por novos equipamentos, está engatilhada a compra de novos equipamentos para acoplar em veículo e fazer aplicação. e tem contratação de empresa para uso específico, empresa especializada, para uso específico de drones e devemos iniciar já já na região oeste, quero inclusive alertar a população daquela região para o sobrevoo de drones que vão fazer inclusive tratamento. Enfim, a prefeitura não tem medido esforços para contribuir com os casos para que essas incidências sejam cada vez menores no município. O nosso prefeito é muito dedicado em relação a isso, ele chega a ser inquieto quando não há aquela resposta que ele sempre quer. Está sempre buscando por algo novo e se falar que tem uma ação que pode contribuir minimamente, ele manda buscar e manda fazer. Isso faz muita diferença e coloca o Berlândia, apesar da gente ter transmissão, temos que reconhecer, mas coloca num cenário, num conjunto de 33 municípios que tem mais de 100 mil, o Berlândia com mais de 700 mil está colocado ali em 27º e isso não é para todos. E o Zé Humberto Arruda, muito obrigado pela sua participação e pelos esclarecimentos a respeito do trabalho que tem sido feito pela administração municipal no combate à DENG. Obrigado, eu, é sempre um prazer falar e contamos sim, sempre, com a ajuda social. Gamora é o nome da nova moradora do Zoológico Municipal. Na última semana, o Zoológico Municipal recebeu uma raposinha do campo fêmea, de dois anos de vida. E para dar um nome ao animal, a Prefeitura de Uberlândia realizou em seu perfil no Instagram o Enquete Pública. A enquete ocorreu entre sexta e sábado e contou com 1.617 votos. Com 43% dos votos, o nome vencedor foi Gamora. As demais opções foram Megan, com 33% dos votos, Sierra, com 14% e Tails, que obteve 10% dos votos. A raposinha está alocada no recinto próximo ao das Jaguatiricas, na nova casa. Ela foi atropelada na região de Monte Alegre de Minas e recebeu tratamento do setor de animais silvestres da Universidade Federal de Uberlândia, antes de ser recebida pela equipe do Zoológico. Após encaminhamento do Instituto Estadual de Florestas, devido ao acidente, teve uma das patas amputadas. Para conhecer a nova moradora, os visitantes podem comparecer até o Zoológico Municipal de terça-feira, domingo, das 8 da manhã às 4 da tarde. No espaço, também é possível realizar visitas monitoradas, que podem ser agendadas por meio do Núcleo de Educação Ambiental, pelo telefone 34-3227-1330. Com o objetivo de estimular e apoiar o fortalecimento da agroindústria de pequeno porte e startups que desenvolvem produtos e tecnologia para o campo, a Prefeitura de Uberlândia está com um chamamento público aberto para que empreendedores locais, atuantes nesses segmentos, participem da Feira do Agronegócio Mineiro, a FEMEC 2024. Os interessados podem fazer a habilitação até às 18 horas de amanhã, terça-feira. A participação é voluntária e sem contrapartida financeira por parte do município, que disponibilizará espaços de exposição por meio da Secretaria Municipal de Agronegócio, Economia e Inovação. As inscrições são feitas por meio de formulário online. Acesse o portal da Prefeitura e confira como participar. O para-atleta Rodrigo Parreira garantiu sua vaga nos Jogos Paralímpicos de Paris na prova de salto em distância. Rodrigo integra a equipe da Prefeitura de Uberlândia, formada por meio da parceria entre Futel, Associação dos Paraplégicos de Uberlândia e Praia Clube. A conquista ocorreu ontem, após o para-atleta saltar 5,75 metros na primeira fase nacional do circuito Loterias Caixa de Atletismo Paralímpico 2024, em São Paulo. Com essa distância, Rodrigo conseguiu classificação direta para os Jogos Paralímpicos, que ocorrerão na capital da França entre 28 de agosto e 8 de setembro deste ano. Parabéns, Rodrigo Parreira, por mais essa conquista. É o para-atletismo levando o nome de Uberlândia para o mundo. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Daniela Aires. Tradução em Libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Cariman. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade.